E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem um jogo de dama super divertido pra criançada aí. E ó, ele é reciclável, totalmente divertido de fazer e fácil também. Então vamos parar de enrolação sim, bora comigo fazer logo a minha mágica pra mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Olha, apareceu. Vamos precisar de uma tampa de refrigerante, papelão, a gente sabe que a gente encontra na rua mesmo, então a gente também vai precisar de papelão. Tinta preta, tinta vermelha e também régua e lápis, apenas isso. Então simbora comigo e solta a vinheta, diretor! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL